Seja bem-vindo à resolução da questão 93 da playlist de questões de raciocínio lógico da Banco BFC. A questão 93 é basicamente uma revisão sobre proposição condicional. Então vale muito a pena você acompanhar todos os detalhes da resolução dessa questão. Questão 93 da Banco BFC. Considere a proposição condicional. Se eu trabalho sem descanso, então sou uma máquina. Beleza, nós temos aqui um sim então. E nós temos algumas afirmações. Sobre elas são feitas as seguintes afirmações em termos da lógica propositiva. Então ele me dá aqui uma forma que ele trabalhou aqui com essa proposição condicional. E está falando que é um equivalente. Me dá outra forma e fala que é uma negação. Me dá outra forma e fala que também é uma negação. Então uma das duas aqui vai estar errada. Porque você só tem uma forma de negar uma proposição do tipo condicional. E a 4 ele fala de tabela verdade. Então eu vou colocar tudo o que a gente precisa saber para resolver a questão antes de começar. Precisamos saber que uma proposição condicional é representada como CP então Q. Essa é a forma simbólica. A forma de equivalência tem duas formas na verdade. Uma contrapositiva. Onde a gente nega ambas as proposições e inverte a ordem. Mas mantém aí o condicional, o sim então. Uma disjuntiva. Onde você tira o sim então. Tira o sim então. Coloca aqui um ou. Nega a primeira parte e mantém a segunda. E a negação aqui nós vamos ter o seguinte. Nós vamos manter a primeira parte. E negar a segunda. Então o sim então desaparece. E aparece aqui um i. Agora o que nós temos? Temos que fazer também a tabela verdade. Então a proposição P e proposição Q. Possibilidades de valores lógicos. Você coloca aqui todas as possibilidades. E vamos fazer a tabela verdade de uma proposição condicional. Então aqui só vai ter uma linha falsa. Só vai ter essa segunda linha que é falsa. O restante vai ser verdadeiro. E agora a gente vai fazer a análise das alternativas. Primeiro dos itens. Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmações corretas. Então a gente vai ver o que está certo aqui. Se eu não sou uma máquina. Então não trabalho sem descanso. É uma proposição equivalente. Aqui nós vamos ter não Q. E aqui nós vamos ter não P. Note que minha proposição P. É eu trabalho sem descanso. E minha proposição Q é que sou uma máquina. Então se eu neguei ambas e inverti. Eu tenho sim um equivalente. Eu tenho uma contrapositiva. Então o item 1 é um item que está certo. No 2 nós temos... Desculpa. No 2 nós temos... Se eu não trabalho sem descanso. Então sou uma máquina. É uma negação. Lembrando que a negação... Eu vou até marcar aqui. Nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que trocar esse C então. Por um I. E como ele manteve aqui o C então. Significa que isso aqui está errado. Então essa aqui está fora. Por enquanto só o item 1 está correto. Olhando para o item 3. Eu trabalho sem descanso. É justamente a minha proposição P. Não mudou nada. Tirou o C então e colocou um I. E fez a negação da proposição Q. Então nesse caso aqui. Ele realmente fez a negação. Manteve a proposição P. Trocou o C então pelo I. E fez a negação da proposição Q. Então nós temos outro item que está correto. Vamos colocar aqui um tiquezinho para mostrar que ele está correto. A tabela verdade da proposição contém apenas um valor falso. Então só temos um valor falso para uma tabela verdade de uma proposição condicional. Logo nós vamos ter o item 1, o item 3 e o item 4 correto. Assinar a alternativa que apresenta apenas afirmações corretas. Nós vamos ter a nossa resposta na letra B. 1, 3 e 4. Espero que você tenha compreendido toda a resolução. Não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, deixa nos comentários. Não deixa de colocar por menor que seja. Por mais besta que seja a dúvida. Que você pense que seja. Talvez seja a dúvida que se você não tirar você vai errar a questão na prova. Então escreve aí no comentário. Coloca olha professor não entendi tal parte. Como que eu faço para aprender que com certeza vou te ajudar. Eu vejo você na resolução da questão 94. 64.